Olá galerinha BR, eu sou o Cascudo Pescador e no tutorial de hoje vou ensinar a vocês como espelhar ou projetar a tela do teu Nokia Lumia ou Microsoft Lumia no computador. Você vai precisar então de um aplicativo chamado Project My Screen App, vou deixar ele disponível para download no link abaixo do Mega, é só você efetuar o download sem anúncios e seguir os passos que eu vou ensinar. Vamos abrir nossa pastinha e executar o nosso aplicativo Project My Screen App, vou dar dois cliques rápidos nele para executar e ele vai abrir em tela inteira. Eu vou dar um ESC que é para minimizar a tela, já posso fechar essa janela e vamos plugar agora o nosso smartphone. Primeiramente eu vou plugar um Lumia 640 rodando o Windows 10 mobile. Vamos plugar ele aqui no nosso cabo USB. E ele vai pedir usar conexão de dados USB, eu vou dar um SIM. Vai aparecer a seguinte informação na tela. Permitir projeção de tela, eu vou dar um SIM. A minha tela já está espelhada ou projetada. Vou expandir aqui e já posso mexer nele numa boa. Agora vamos desplugar. Se por aventura noteu não funcionar, tem um videozinho aí que eu fiz, está na minha playlist. Deu uma procurada, tem vários videos, mas é só você ver. É Jailbreak, destrave do Windows Phone 7.8 e todas as versões aí para você. É só você ver que vai ter todos os aplicativos disponíveis para você estar fazendo o Jailbreak. Eu acho que não vai precisar fazer o Jailbreak pelo menos no Windows Mobile 10, mas qualquer coisa eu vou deixar o pack aí com todos os aplicativos e tudo disponível para vocês. Agora eu vou desplugar o meu Lumia. Despluguei. E vou plugar um Nokia Lumia 720 para a gente ver se no Windows Phone 8.1 ele vai funcionar também. Vou plugar aqui. Já apareceu permitir projeção de tela. Aí vou dar um sim também. E já está projetado a tela do meu Windows Phone 8.1 aqui também. Então ele vai funcionar no Windows Mobile 10 e no Windows Phone 8.1. E tranquilamente aí pessoal, é só você fazer o download e utilizar sem moderação. Tranquilo? Então até mais galerinha. Tchau, tchau. Vou deixar o download do programa aí no link abaixo do Mega. É só você fazer o download e curtir bastante. Tchau.